Eu não tenho inimigo? Uma coisa que eu não tenho é inimigo. Porque inimizade pra você ter, você precisa cultivar ela. Eu não cultivo, então não tenho. Eu tive sim um atrito com a Soraya, né? Com a atual esposa do meu ex-marido, que é essa vaca. Ela foi responsável pela minha separação com ele. Então foi inevitável, né? O meu atrito com ela. E com o caso aberto, né? Porque eu me atritei a vida toda. Até chegar na separação. Mas inimigo mesmo eu não tenho. Porque o caso aberto não é meu inimigo. Ele é meu ex-marido, né? É pior que inimigo. Ah, e a dona Lourdes aqui do prédio, né? A vizinha, né? Que é essa fofoqueira eu não suporto mesmo. Não suporta. Ela fala mal do prédio inteiro. Ela se junta com aquela síndica aqui do prédio, que eu também não suporto. Aí já ferrou, né? Fala de tudo e de todos. Deu meu livro, tem horror delas. Outro dia eu fui reclamar com ela com relação a essa menina aqui do andar de cima, essa fedorenta aqui, que eu não suporto ela também. Que eu queria falar sobre o marido dela, que é viciada em karaokê. Que eu tenho outro que eu não suporto também. Aí ela falou que ela não tinha nada com isso. Tá entendendo? Aí eu liguei pra Willi aqui do prédio, que é outro que não suporta, exilador. Ele falou que eu não tinha nada com isso, que eu devia arrumar o marido, que eu devia parar de ser chata. Tô com uma raiva desse cachorro que tem aqui do lado, que eu tô querendo ver minha novela, ele não para de latir. Eu tô quase tacando uma pedra em cima dele. Entendeu? É que não pode tacar pedra, que vem essas longues de cachorro atrás da gente. Entendeu? Na verdade, eu não tacaria pedra nele, não. É que eu tô nervosa que tá no final da minha novela, que a mulher vai dar uma, vai dar na cara da outra. Entendeu? Eu tô querendo ver aquilo. E esse cachorro não para de latir. Devia proibir ter cachorro em prédio. Eu nunca vi disso, botar cachorro dentro de prédio. Aí o cachorro late, 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 a gente pede. Parece que esse cachorro é adestrado pra me irritar. Porque toda hora que a mulher vai falar um negócio importante na novela, essa merda, esse cachorro late. E não é cachorro, cachorro não. É o coxspênio, é qualquer coisa. Entendeu? É um negócio a porra, um yorkshire, entendeu? Que fica latindo sem parar. Porque os yorkshire latem muito mais que os outros maiores. Os maiores são mais quietos. Os yorkshire latem o dia inteiro ele late. Os yorkshire e o coxspênio. Entendeu? Devia parar. Não pode. Devia ter proibido ter coxspênio dentro de prédio. Entendeu? Proibido. Devia ser proibido ter cachorro. Coxspênio proibidíssimo. Entendeu? Tem horror de coxspênio. Porra. Queria não ver minha novela, ó. Vai começar. Ai, Valdeu, eu tô desesperada atrás desse salva-vidas. Cadê Juliano e Marcelino? Eu tô achando que vai acontecer. Eu vou acordeir desse clube aqui hoje. Calma, dona Herminha. Calma, do que que adianta ficar assim? Marcelino e Juliano já tão bem crescidinho. Já cresceram até demais. Só que Marcelino só cresceu pros lados. Entendeu? Que a maturidade ela não cresceu um milímetro ainda. E Juliano não pode cair dentro dessa piscina, gente. Ele não sabe nadar. Ele nunca soube aí no estereço por esporte. Ele é frágil. Tô desesperada, gente. Dona Herminha, veja. O salva-vidas não tá sentado na cadeira dele, não. Tá lá, não. Tem uma perua sentada lá. Mas como é que pode o salva-vidas não tá na cadeira do salva-vidas, gente? Tá na ata, no regulamento do clube, que o salva-vidas tem que tá sentada ali. Tá entendendo a bagunça que é esse país? A senhora quer que eu vá lá procurar por ele? Eu vou. Vai lá, Valdé. Pelo amor de Deus, faz isso por mim. Que eu tô achando que vai acontecer alguma desgraça aqui dentro dessa piscina hoje. Eu vou, eu volto já. A senhora não sai daqui. Tá, eu vou ficar aqui. Tá, eu tô aqui. Eu não aguento ficar aqui, não, gente. Eu vou atrás dessas crianças. Marcelino! Amor de Deus, gente. Cadê a Marcelino? Ela deve tá presa aqui dentro. É o que aí? Focu! Que que é? Pelo amor de Deus, gente. A senhora do salva-vidas tá aqui, garoto. Deslibera ele aqui. Toda amarrada aqui dentro. Agora você vê, deve ter sido Marcelino. Com certeza, minha filha, me fazia passar vergonha desse clube ser chamado nato-falante. Foi sua filha não, minha senhora. Agora você vê, gente, eu botando culpa em Marcelino, minha filha. Mas eu boto culpa mesmo. Quer fermerda a vida toda, agora vai ficar levando culpa. E Juliano não fica por trás, não. Mesma merda. Se largar a solta aqui, quebra esse clube inteiro. Minha senhora, aqui não tem perigo. Aqui é um clube. A senhora pode ficar calma, por favor? Não tô preocupada com eles, não, minha filha. Eu tô preocupada com o clube. Se largar, eles são que nem bicho. Eles quebram esse clube inteiro. Entendeu? Quando olhar, eles estão em cima do telhado pendurado. Eu tô nervosa. Vambora, menina. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda a achar minha filha, menino. Quantos anos tem sua filha? 23. 23. E daí? Mas 23 anos não é mais criança, né, minha senhora? Que não é criança, garoto? Você tem filho? Não, mas... Então é por isso que você tá falando isso, seu palhaço. Vai ter filho pra você ver só uma coisa. Não dá na pandada antes do clube. Não dá pra ficar sossegar tomando sol, não dá. A gente fica nervosa aqui, ó. Olha aqui, minha senhora. Eu preciso cuidar da emergência lá no posto. Preciso ir. A vontade que eu tenho é de quebrar essa sua cara. Vou botar você amarrada aí dentro de novo, seu palhaço. Ridículo. Essa roupa vermelha é ridícula. Gente, esse negócio de encontro, pra mim, é sorte. Tava pensando aqui que aquela garota, Angelina Jolie, por exemplo, só namorava merda. Aí um dia foi escalada pra fazer um filme, encontrou com aquele Brad Pitt, contracenaram, beijaram, acabaram ficando. Ela deu sorte de encontrar com esse Brad Pitt, que é um cara que cada dia que passa ele fica mais artesão. Quanto mais ele fica velho, mais artesão ele fica. Entendeu? Aí ela foi e casou com ele. Eu casei com o Carlos Alberto. Comigo foi assim, eu fui numa festa da faculdade, mas eu fui atrás de Alfredinho, que era um cara da minha turma, que era gato, gostoso, tinha dinheiro, enfim, as mulheres todas queriam ele. Aí eu fui atrás dele. Cheguei lá, o Alfredinho não foi, não pôde ir. Fiquei até encucado, porque eu estou encucado até hoje. Aí eu contei com o Carlos Alberto, o Carlos Alberto era um cara da minha turma, que era mais ou menos, ninguém queria aquela merda. Mas ele ficou atrás de mim, que nem um serial killer, dentro da festa, eu acabei ficando com ele. Não tinha outra coisa dando sopa, aí eu fui e fiquei. Entendeu? Aí acabei casando com o Carlos Alberto. Então assim, eu acho que é sorte. Na verdade, a Angelina Juli teve sorte, eu tive azar. Mas é igual, é a mesma coisa, entendeu? É que ela teve sorte, ela casou com um cara que é bom, que é rico, que é tudo, que é famoso. Eu casei com o Carlos Alberto. Porque a mulher de Alfredinho hoje em dia é toda tomada no ouro. Toda trabalhada no ouro. Tem ouro de cima e embaixo, ela é toda banhada no ouro. Eu sou banhada na banha mesmo, da cozinha, do fritar o bife, né? Que foi isso que o Carlos Alberto deixou pra mim. A velhice é uma merda, gente. Eu quero ver quem me prova o contrário. Aí o povo fala assim, ah, mas quando você fica mais velha, você fica mais paciente. Quem foi que te disse isso? Tia Zélia tá aqui com a velhaça. Outro dia veio aqui, me deu uns quatro coróis, dez minutos. Entendeu? Tá cada dia mais ranzinza. Eu, hein? Aí o povo vem falar que, ah, quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia. Tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosado, sem memória, sem nada. Ter que tomar remédio pra memória. Ao invés de que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória, eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me calacrando inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas. Aí eu esqueço onde é que eu anotei. Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem, e de repente vem uma letra gigante. É o que eu tô tendo que ler. Ah, gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui, matéria-prima do creme de babiar. Como é que eu vou saber isso, gente? A outra, sapo amazônico. Como é que eu vou saber o que eu escrevo onde tá sapo amazônico? Essa palavra cruzada não tá boa não, hein? Deixa eu ver a marca. Eu tô puta com isso, que ela me indicou uma loja pra eu comprar um sofá. Falou que o sofá era maravilhoso, que era só trazer pra casa e encaixar num segundo. Eu encaixei o sofá aqui, ó. Faltaram três peças. Eu não sei onde é que encaixa isso. Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui pra ver minha novela, que nem um doce de pau. Entendeu? Agora, nessas horas, eu não precisava de um marido. Entendeu? Trazia a casa do Alberto aqui, ó. Montava isso aqui num segundo. Porque as crianças não param aqui em casa. Quando para, para mesmo. Fica dentro do quarto, não sai do quarto. Fica parada lá dentro, não ajuda em nada. Eu precisava que alguém entrasse aqui pra poder sentar aqui e estabacar na minha frente. Porque eu não tenho condições de eu estabacar aqui. Entendeu? E eu não posso nem botar a Marcelina pra sentar aqui. Porque ela tá imensa de gorda, ela explode esse sofá, cara que nem um porrolho no chão. A gente não sabe se quebrou. Porque ela tá imensa ou se quebrou por causa da peça. Olha o sofá como é que tá, ó. Não tem condições de sentar. Entendeu? Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ficar na minha palavra cruzada aqui em pé até começar essa novela. Essa palavra cruzada também tá confusa. Sim, francês. Não é o i? Já botei aqui. Semente que recheia bombom. Não sei, ah, gente. Pelo amor de Deus, não me perturba, não. Olha aqui, ó. Sim, francês já foi. Eu não tô conseguindo. É a menor região brasileira. Minha sala. Eu sei bem como é isso. O meu casamento com o caso aberto durou 20 anos, mas teve muita mentira. Ih, mas teve muita mentira mesmo. Caso aberto mentiu já na lua de mel. Que a gente deitou, perguntei pra você tinha gostado, ele falou que sim. Virou pro lado e dormiu. Claro que ele não gostou, né? Se ele tivesse gostado, ele tinha ficado a noite toda. Que é o que a gente espera de um casamento. De uma lua de mel dessa. E hoje em dia, gente, casamento não dura mais, não. Não dura mais mesmo. Com esse negócio de GPS, de celular com foto, não sei o quê, não dura mais mesmo. Porque as mulheres descobrem tudo. O homem mijou fora do penico, a mulher já tá do lado. Porque hoje em dia, ele que eu tiro a foto, aí pra já tá com o divórcio na mão, já acaba com tudo. Porque é o tal do flagrante. E o cara que inventou o celular com câmera, deu um tiro no próprio pé, né? Porque nem ele agora consegue mentir. Esse negócio de preconceito é uma coisa engraçada. Porque todo mundo fala que não tem preconceito, mas todo mundo tem, tá? Não adianta falar que não tem, que tem. Você pode até não querer ter. Já é um grande ganho. Mas tem. Eu sofri preconceito a vida toda. Logo que eu me separei de casa aberta, já foi o primeiro preconceito que as pessoas me olhavam torto na rua. Achavam que eu era puta. Mas eu não era. Sabe? Eu não era puta. Depois do segundo preconceito foi quando meu primeiro filho casou, o mais velho, né? Que é, casou com a mulher feia. As pessoas comentavam também. E eu sei, é difícil uma mãe entregar um filho pra uma mulher que veio prejudicada na beleza. Mas o que eu vou fazer? Aí depois, com o tempo, a gente foi acostumando. Sabe? Depois do segundo preconceito foi quando Marcelina nasceu, que é minha filha do meio. Que aí Marcelina veio bem gorda mesmo. Nasceu já com 5 quilos. Aí a gente não conseguiu reverter de jeito nenhum. Mamava desesperadamente. Eu quase morria com aquilo. Né? Mas eu vou fazer o quê? Nada! Nada! Acabava com a fome daquela garota. A impressão que eu tinha é que ela recém-nascia e eu tava querendo comer uma feijoada. Então, gente, aí depois foi, ó, terceiro preconceito que eu tinha, se eu for parar pra pensar, foi com o meu filho, Juliano. Quando ele nasceu também. Depois, com o longo do tempo, a gente foi vendo que ele tava bem afeminado. Foi desenvolvendo a coisa do gay, ao longo do tempo. E aí a gente sabe, mães sabem, eles falam, eles não falam pra gente, mas a gente sabe. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou bater nele? Eu vou expulsar? Não, eu vou amar. Eu amo meu filho da mesma forma. Entendeu? E tem mais. Dizem que gay é o filho que mais te ajuda, que é o filho que fica em casa, que arruma as coisas, que faz comida, que ajuda a mãe, que é carinhoso, mas não é. Aqui em casa, tirando o gay, é a mesma merda. Não fica em casa, não me dá confiança, só vem em casa pra dormir, larga tudo, jogar dentro de casa, é a mesma coisa. Então, gente, no final das contas, você pode ser gay, pôr o casar com o Fê, pode ser gordo, baleia, que é a mesma coisa. O ser humano é igual, é tudo igual. Mas tem o preconceito, tem, com certeza tem. Ai, meu Deus, eu tô ferrada com o negócio aqui, que eu criei um grupo no WhatsApp da família. Acabou a família. Que eu queria falar pra Lucelena, que eu vi uma foto de Iesa na praia, horrorosa, com a bunda enfiada pra dentro, igual a gaveta, sem noção nenhuma. Só que o vez de eu mandar pra Lucelena, eu mandei no grupo. Ai, Marcelina me ligou desesperada, avisando o que eu tinha feito. Ai, sabe o que eu fiz? Eu entrei no grupo, comecei a jogar um monte de coisa pra minha mensagem lá pro final. Ai, joguei meme, joguei tudo. Joguei mensagem bonita de Chico Xavier, falei que eu era de direita, 10 minutos depois falei que eu era de esquerda, pra dar confusão entre elas, brigar, começar a se encalacar, entre elas. Mas ai, não deu certo. Já que aconteceu, Iesa saiu do grupo. Mas é ruim pra Iesa sair do grupo. Porque ela sai do grupo, a gente começa a falar mal dela, ela vira pauta dentro do grupo. E esse negócio de grupo também tá chato. Todo dia a Tia Zélia entra de manhã e dá bom dia. Ai, todo mundo começa a responder o bom dia de Tia Zélia, a gente recebe 700 bom dias. Eu tô de saco cheio já disso. Ai, tô louca pra sair daqui. Mas eu não saio não, porque se eu sair, eu viro pauta também. Se eu sair do grupo, ela começa a falar mal de mim. Então eu fico quietinha aqui dentro do grupo. Olha lá, ó. 6 horas da tarde começou o Boa Noite, olha lá. Já tem ser Boa Noite. Gente, esse negócio de estilo, isso é uma palhaçada, né? Eu tava folhendo essa revista aqui, aí tava vendo essas atrizes, vai dando a raiva na gente só porque a gente vê que a gente não tem estilo. A gente não tem. O estilo da gente é o estilo que tá em casa, dona de casa. É um estilo assim, é bob e roupa. Acabou. O que botou, tá botado. Entendeu? Não tem muito estilo. Marcelina, minha filha, também não tem estilo. Ela tá imensa. O estilo dela é o quê? É o que dá. O que deu nela, que é o estilo dela. Que geralmente é batas e coisas desvoaçantes, que é o que cabe nela pra esconder a obesidade. Juliano, meu filho, tem. O estilo dele é colorido. É aspirado sempre numa coisa meio arco-íris, pavão, pavãozinho. Né? Antigamente era o tal do clube. Hoje em dia, eu não sei. Porque é meio assim, eu acho que os gays usam o que o Juliano usa. A galera quer o gay. Aí eles usam. Se bem que os gays, hoje em dia, estão mais pegando a coisa mais sóbria mesmo, mas sem nada mesmo. Estou querendo ficar mais masculino. Mas meu filho continua no passado, porque ele é vintage. Ele fala pra mim que ele é vintage. Aí ele usa roupa antiga. Mas a gente mesmo, que é dona de cara, não tem estilo. O estilo da gente é uma roupa ou uma vassoura na mão. Aí é o estilo. Pegou esse? Gente, eu tava louca pra conhecer Nova York. Eu vejo naqueles filmes de Julia Roberts, daquela gente toda, que os filmes bons são sempre Nova York, né? Pode reparar. Mas agora que eu cheguei aqui, eu tô achando ruim. Nova York, pra mim, é ruim. Porque Nova York é pra gente jovem, com saúde. Porque qual é a graça disso aqui? É ficar andando naquela quinta avenida pra cima e pra baixo, comprando. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque o que eu gastei de passar de hotel já foi minha grana toda, né? Eu não tenho saúde pra andar pra cima e pra baixo. Porque eu tenho varizes, se não der, é artrite, tem dinite, tem joanete, tem tudo, né? Não tem saúde pra andar naquilo. Aí sobra o quê? Museu. Museu, pra mim, é ruim. Lá em casa, desmóveis lá de casa, já desde que Casa Alberto foi, são os mesmos, já é o próprio museu. Então, museu, pra mim, não tem grava, não tem surpresa, né? Entrar no museu. Aí, mandaram aí pra aquele Santa Parque. Podre. Santa Parque, pra mim, é podre. Porque pra mim, que nasci em Niterói, Piratininga, qual a graça daquilo? Aquilo é pra essa gente que nasceu aqui nessa selva de pedra, porque eles entram aqui, eles olham pra uma árvore, eles choram. Mas pra mim, sou muito mais essa mambala de casa. Entendeu? Não tem graça. Aí, mandaram eu vir aqui pra essa torre, pra essa estátua, mas qual a graça disso aqui?